Alô, meus queridos! Vocês sabem quais são as características dos casais que não vão se divorciar? Quais são os detalhes? O que faz um casal permanecer casado durante anos, décadas? E o que é que tem um casal que logo, logo vai entrar num divórcio? O que que acontece? Bom, gente, o casal Gottman, lá nos Estados Unidos, são dois psicólogos pesquisadores, fizeram um laboratório muito interessante. Na verdade, é como se fosse uma casa, uma cozinha, uma copa e tal, e esses pesquisadores davam tarefas a casais e observavam o comportamento deles durante a execução das tarefas. Então, por exemplo, um casal ia lá, claro, ia ser filmado, os pesquisadores iam estar lá anotando tudo, e o casal ia lá e recebia como objetivo, como tarefa, realizar, fazer um jantar. Então, as diferenças já começavam a aparecer. Então, os casais ali discutiam, dividiam as tarefas e tal, começavam a fazer, e aí aconteceu algo muito interessante. Tudo era anotado, tudo era percebido, filmado e tal, e a pesquisa, obviamente, não parou aí. Muitos anos depois, esses pesquisadores voltaram a pesquisar esses voluntários para saber como é que eles estavam. E aí perceberam o seguinte, muitos desses casais haviam se divorciado. Então, eles foram ver quais são as características destes casais que se divorciaram, e quais são as características dos casais que se mantiveram juntos, que ficaram, que permaneceram. E aí as descobertas, gente, são muito interessantes. Os casais que se divorciaram, eles tinham algumas características de competição. Um competia com o outro constantemente. Quando um fazia algo, o outro diminuía isso, e para dizer que o seu era melhor. Ah, esse pudim que você fez aí não está tão bom quanto este macarrão que eu fiz. Então, sempre diminuindo o outro, competindo, fazendo com que o outro se sinta cada vez menor e menos valioso. Essa era uma característica bastante forte dos casais que se divorciaram. Então, durante, olha que interessante, durante o jantar, durante a confecção do jantar, já estavam presentes as características, entre aspas, ruins, que faziam com que o casal se distanciasse cada vez mais. Então, esses detalhes de críticas constantes, desvalorização, fazer com que o outro se sinta menos, e, principalmente, a desvalidação ou invalidação, algo que o outro sente, é não acolhido, não validado pelo outro. Muito ruim, características que são péssimas num casal. Quando eu dou palestra para adolescentes, eu costumo dizer para eles que a pessoa certa, eles sempre perguntam assim, como é que eu faço para achar a pessoa certa ao meu lado? E eu costumo dizer o seguinte, a pessoa certa para você é aquela que você se sente mais você quando está junto. Então, se você tem que se diminuir, mudar seu comportamento, mudar sua personalidade para agradar o outro, vai dar errado, não vai funcionar. E isso acontece, então, nos casais que se divorciam. Essa invalidação do que o outro faz, do que o outro sente ou do que o outro pensa. Muito cuidado com isso. Se você está num relacionamento com essas características, busque ajuda. Façam terapia de casal, façam terapias individuais. Isso pode salvar o casamento, caso vocês estejam dispostos a mudar o comportamento. E quais são as características dos casais que se mantiveram juntos? Quais são as características dos casais que dão certo, que funcionam? Então, esse casal, o casal Gottman, descobriu que, principalmente, duas características, estes casais que dão certo, eles têm. E vamos lá para as duas características. Bondade e generosidade. O que é bondade? É fazer algo para o outro. E generosidade é não apenas fazer algo, mas como, entre aspas, exagerar. Ir além. Ser generoso. Você faz além do que é esperado. Então, por exemplo, durante o jantar, durante o momento de preparar o jantar, esses casais que dão certo, eles fazem o seguinte. Já terminei o meu, quer ajuda? Quer que eu corte a cebola para você, querida? Esse tipo de postura de ser bom para o outro, fazer algo bom para o outro. E quando o outro aceita, a gente não faz apenas aquilo que era exigido, era esperado, que é a bondade. Mas a gente vai além. Além de cortar a cebola, como o outro precisava, eu não só corto, como já ponho na frigideira, já frito, já... Ou seja, eu vou além. E aí entrego para ele, para outra pessoa, né? Entrego para o cônjuge, já pronto, e que ele nem esperava. Nossa, você fez quase tudo? É essa a ideia. Você fez tudo para mim? É isso que precisa acontecer. E outras características que eu também costumo falar nas palestras para casais, é assim, faça para o outro aquilo que deixa o outro se sentir melhor, maior, mais querido, mais amado, mais acolhido, mais bonito, mais sensual, mais... Ou seja, deixe sempre que o outro se sinta muito bem com a sua presença. E o outro fazendo isso com você, essa união só pode dar certo. Por exemplo, eu sou casado com a Giannini, né? A Giannini Arroulin é uma psicóloga muito competente aqui no Paraná e uma grande especialista na área das emoções e ela é uma profissional espetacular. Bom, já fiz propaganda dela. Agora eu vou dizer um pouquinho de como que a gente funciona. A gente funciona dessa forma. Quando ela está comigo, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto mais marcos, eu me sinto mais feliz, mais acolhido, mais agradável. Meus erros parecem que não são tão grandes quanto eu percebo, porque ela diminui, ela mostra que não são tão importantes assim. E as minhas qualidades, o meu lado bom, ela sempre potencializa, valoriza, acolhe e faz com que eu me sinta cada vez melhor. A mesma coisa acontece de mim para ela. Eu faço com que ela se sinta cada vez melhor, cada vez mais feliz. Eu a faço se sentir bonita, inteligente, que ela é, mas eu mostro isso para ela, eu mostro o quanto ela é. Isso é bastante importante a gente fazer. Então esse tipo de postura de um para o outro deve ser sempre a de somar, tornar a vida do outro ainda melhor. Isso faz com que os casamentos se preservem e fiquem cada vez melhor. Porque não basta com que o nosso casamento apenas... Ah, é bom. Como algumas mulheres dizem, né? Ele é bom para mim. Como se só isso fosse suficiente para um casamento. Este ser bom para mim é o mínimo do mínimo. Não se pode se contentar apenas com isso. Ah, ele é bom para mim e eu vou continuar com ele. Apesar dele, daí mostra 30 milhões de defeitos e problemas. Pô, vai consertar, vão arrumar essas coisas. O ser bom para mim é o mínimo. Então apenas a bondade é pouco. Nós temos que ter a generosidade. Temos que ter a companhia que eleva, que faz com que o outro se sinta cada vez melhor. E aí nosso casamento vai crescendo, vai se tornando cada vez melhor. É isso que eu desejo para você. E se puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal para que mais famílias, mais casais aprendam coisas boas sobre educação de filhos e relacionamento, como tem bastante aqui. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até mais. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto